Esse disco novo deles, que saiu ano passado, foram pra China e é isso aí, tô aqui gravando o vídeo, só eu. O que mais? Gravar sozinho é uma merda. E aí pessoal, vocês devem estar estranhando, né? Vocês devem estar se perguntando, que merda é essa? Matheus não tá aqui? Aliás, vocês sabem, né? Matheus tá na China. Enfim, e a gente precisava de um vídeo pra hoje. Na real, eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje, porque eu tô gravando hoje, pra editar hoje. Enfim, já são, sei lá, já é tarde. Esse aqui é o piloto do KukBR, certo? Primeiro que eu estou gravando e isso vai continuar, porque o Matheus aí é incapaz de conseguir ouvir um disco até o final, se ele é cantado em português. A gente já teve disco brasileiro aqui e tal, mas considerem isso aqui um piloto, uma coisa nova. E hoje eu escolhi um disco, um disco de uma banda muito bacana, que tá aparecendo não, que já tá aí faz um tempo, mas que só no passado apareceu pro grande público. E deveria ter aparecido antes. É o Scalene com álbum Ether. Pro pessoal que não curte música brasileira, por causa da língua, enfim, ou por qualquer outro motivo. Cara, esse disco, ele não tem nada de brasileiro além da língua. O pessoal do Scalene, principalmente o vocalista e o guitarrista, ele é muito bom. O vocal dele é muito bom, ele é um guitarrista muito criativo, assim, nos riffs e nos solos também. Os estilos da banda, porque são vários, eles não têm um estilo só. É um bagulho até estranho, se você for pensar isso antes de ouvir. Impressionou como eles conseguem misturar muitos gêneros em um espaço curto de tempo, assim, sabe? De música. Tem ali música que tem influência, sabe? De music com Deftones e Pearl Jam, sabe? E é tudo ali misturado. As músicas têm, às vezes, tipo, três meio que, três estilos meio mistos ali. E se você não para pra prestar atenção nisso, você não percebe. E isso é muito difícil de fazer. E não é cópia. Você ouve assim, você fala, isso não é uma cópia de ninguém. Isso é, tipo, ingredientes diferentes que eles fizeram ali um negócio deles. É um negócio próprio. Pô, pensa que você tá tocando ali... Tudo bem que é tudo rock, né? São tudo, tipo, subgêneros, né? É tudo rock, mas se você não souber fazer direito, isso aparece muito. Isso, né, não é legal. Por meio da criatividade deles, eles conseguiram unir esses estilos e o resultado é muito bom. A principal referência da banda, assim, apesar dessa mistura toda, eu acho que é o Stoner mesmo. É o Stoner do Queens, do Queens of the Stone Age. É muito parecido, em alguns momentos, o som. Parece que, tipo, eu não sei, eu nunca li em nenhum lugar, assim, eles falando sobre isso. Mas parece muito que o Queens deve ser, tipo, a banda preferida dos caras, assim. Porque acho que a essência do Scalene é mesmo o Stoner mesmo, sabe? O Stoner com o Longe, com uma pitada ali do metal alternativo, pedaços de rock alternativo... Sei lá, é muita coisa misturada, mas é feito de um jeito bom. E o som que sai disso tudo é aquela coisa, não é uma banda pop, de pop rock, tipo essas que bombaram nos últimos anos aí. Acho que fazia muito tempo que não tinha uma banda brasileira que tocava no rádio e que tinha esse nível de criatividade, sabe? Eu fico muito feliz que tem uma banda, assim, criativa desse jeito, que tá bombando e tal. O Scalene, ele é uma banda que, apesar de ter essa mistura toda, ela é uma banda pop. Ela não é uma banda pop, 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 mas ela é uma banda pop que não é tão pop. Posta de texto. Ela é uma banda pop que conversa muito bem com o alternativo. Eu acho que tem um balanço tão bom, sabe? Um equilíbrio ali nas músicas que, tipo, é uma coisa difícil de você ver por aí, aqui no Brasil, tocando em rádio, é isso que eu quero dizer. Eu sei que tem milhões de bandas no Brasil, assim, que não tem espaço, que eu não conheço e que ninguém conhece porque, sabe, não tem espaço. É interessante o nome do disco, pra quem não sabe, éter, pros gregos, era tipo um quinto elemento que meio que ficava entre os outros quatro, sabe? Tipo, fogo, água, terra e ar. Pensando no som dos caras, é meio que isso mesmo, tipo, eles ficam ali no meio do grunge, do metal alternativo e do, sabe? Fez todo sentido, assim, sabe? Eu acho que foi, tipo, um nome muito legal. E a capa é bacana também, é tipo uma arte abstrata, assim, tipo, é uma coisa ali, tipo, que remete, assim, tipo, ao hétero. Posta de texto. A banda já tinha um disco, já, acho que é de 2014 ou 2013, eu não lembro direito, mas o primeiro disco deles já existia quando, ano passado, eles participaram daquele programa da Globo, sabe? Superstar, que não é um programa legal, mesmo, porque, porque não, mas é um programa que tem uma intenção boa, no momento que ele pega, tipo, bandas que não são conhecidas, ou que são pouco conhecidas, o pessoal tem um espaço bacana, assim. E isso eu acho uma coisa muito legal, apesar do programa não ser 10 de 10, assim, eu acho que é legal, tipo, o pessoal realmente ter um espaço. E é uma coisa bizarra, porque eu esperava que isso tivesse lixo quando começou a ter o programa e tal. Acho que nas duas edições, eu não cheguei a assistir muita, mas eu lembro que tinha umas bandas legais. E essa daí, acho que foi a melhor de todas que apareceu nas duas edições, assim, mas tem muito lixo, mas tem muita coisa boa também, e nem sempre chega o final. Isso foi o caso dos Kalen, infelizmente eles não ganharam, e eu acho que deviam ter ganhado. No começo do ano, pra vocês terem ideia, eles já tinham uma certa reputação, eles já tinham, eles tocaram no Lollapalooza, e inclusive eles tocaram no, naquele festival gringo, o South by Southwest. Quem não manja, tipo, é um puta de um festival, um festival, tipo, muito, é um gigantesco, assim, que não é só de música, é de filme, e tem tecnologia também, é um misturado lá, mas é um negócio muito grande. Normalmente coisa alternativa, assim, e ela conseguiu espaço lá, e tipo, você vê que eles já estavam crescendo, assim. Mas no Brasil, eles ainda eram meio pequenas. Bom, lá fora também, mas enfim. E depois do programa, apesar de não terem levado dinheiro pra casa, acho que o contrato com uma gravadora, eles começaram a fazer realmente sucesso, e merecido. Eu, essa semana, na real, não tive muito tempo, nem pra escrever roteiro, nem pra gravar, né, eu falei, né, que eu tô gravando aqui no meu... Mas, próxima vez, eu vou pedir ajuda pra vocês. No último cook, a gente chegou a comentar, né, que a gente... Cada um tem ali, não importa qual a banda, qual o gênero, qual o estilo, sempre tem ali um... Uma história escondida, um, sabe, alguém às vezes leu em algum lugar, que é difícil de achar, na internet às vezes não tem, e sei lá, porque às vezes a banda é muito antiga, enfim. Mas, é bacana a gente ter, tipo, ajuda de vocês. Pro cook do 21 Pilots, se eu não me engano, o Matheus fez isso, ele chegou no Twitter e perguntou pra vocês se você tinha uma história bacana. Do Scalene, infelizmente, eu não achei nenhuma história bacana, assim, que valesse a pena contar e tal, mas eu acho que é um disco bacana pra indicar pra vocês, porque... Eu acho que pode tirar um pouco, assim, desse preconceito que muita gente tem com música brasileira, né, que eu acho que, assim, lixo você acha em todo lugar, sabe? Você acha lixo e em todo país tem ali sua música que não é lá muito legal, né, que às vezes é bem ruim, mas, assim, o Brasil não tá fora disso. O Brasil, aliás, tem bastante coisa ruim, e você costuma ouvir com bastante frequência. Aparece muito mais do que as coisas boas. A gente, com o canal, a gente gosta de poder ter essa voz pra poder, tipo, indicar pra vocês mesmo as coisas legais. Talvez a gente faça aí uma vez por mês pra começar esse disco brasileiro aí. Não dá ainda pra fazer toda semana um disco brasileiro. A gente ia adorar poder colocar um dia na semana só pra um quadro novo, sabe? Seja isso, seja qualquer outra coisa. Mas não vai rolar. Então, a gente vai começar uma vez por mês, vai ter aí um disco brasileiro comigo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu aposto que vocês devem ter odiado, que deve ficar um lixo isso aqui. Enfim, gravar sozinho é um negócio muito bizarro, entendeu? Não tem ninguém atrás da câmera. Mas semana que vem o Matheus tá de volta e o Kuk volta no ritmo de sempre, certo? Curta esse vídeo se você realmente curtiu. Se você não curtiu e quiser ajudar a gente, curte também. O pessoal vai chear aí que, ah, você não escolheu um disco de música brasileira, você escolheu um disco de rock pra começar isso aí. Cara, relaxa. Os discos vão aparecer. É só você ficar ligado aí, continuar assistindo. Então é isso, pessoal. Curte o vídeo. Se inscreve no canal, certo? Só pedimos isso. Não é muito pra pedir. Segue a gente nas redes sociais. Pode seguir a gente em todos os lugares. A gente tá sempre lá no Twitter. Segue a gente no Instagram também, que tem várias fotos bacanas. E eu tô tentando ressuscitar o Instagram do Kuk, aos poucos aí. E é isso aí. Tchau.